Vamos lançar, porque nós vamos lançar aquele porrazinho bem gostoso Vamos que vamos! Solidão por perto! Vai, Christian! Vamos lançar! Um dia só é muito bom, meu coração cheiro de amor Quero sentir no meu corpo o mal inteiro seu calor Quero me agarrar na tua saia, me dar no sol na sua praia Almoçar no mundo dos meus desejos No açúcar dos seus beijos Se desejar alguém é um pecado Sei que nunca vou ser perdoado Te quero O inverno pode ser um raízo E mesmo que eu pegue a longe de riso Te quero Meu bem, meu bem, meu bem Escrime, eu também te quero Te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Meu bem, meu bem, meu bem Escrime, eu também te quero, te quero, te quero Amor, a solidão está chegando muito perto Bora dançar, vamos almoçar Ei! Ema! 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 Você fala por aí que não me ama Cê jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome, sua agenda, rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E amor mal acabado Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Está morrendo de saudade e orgulho Não vem me procurar Quem sabe canta aí, vamos lá pra gente Quem esqueceu, não chora Quem chora, ainda lembra Quando se esquece, se rasga Não se avisa, se escrajeira Quem esqueceu, não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o som É que ainda me ama Tem mais Do forró Segura Tirem seus olhos nos meus Eu quero me apaixonar Ficou em mim uma vez Que deixou esse medo de amar Eu já dei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se enrega demais Esquece de ouvir a razão Não vai assim não Você é linda demais Perdoa que o filme procura Em uma mulher Não vai assim não Eu que até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Dá-lhe dançar moça Dá-lhe porra Na bruma leve das paixões Que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar No meu quintal No meu cavalo No cabelo ao vento Sol parando Nossa sopa Toma aí Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo A voz de um anjo Sussurrou no teu ouvido Não doido Eu já escuto os teus sinais E tu virias Numa manhã de domingo Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Opa 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 Bora lançar Que volta eu sinto de um bem Que volta me faz um jogador Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim não só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Eu só dou pra mim o meu jeito assim E alegre o meu viver Que volta eu sinto de um bem Que volta me faz um jogador Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim não só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Eu só dou pra mim Desse jeito assim Que alegre o meu viver Ei! 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 E aí